Aí ó, tu fica gastando dinheiro com a arma de Airsoft no lugar de gastar com os joguinhos e com as amigas aí ó Aí ó, cheio de negocinho em tu, nego Eu vou comprar uma Nerf que eu vou te comer aí Abre o microfone aí Cadê? Ô Solane! 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 Deixa o rato de martelo aí, nego, senão fodeu Ele só joga com essa porra aí, fi Vai dar ruim, Solane Solane! Solane! Porra! Aí não dá, aí não dá Olha aqui o martelão nesse mapa aqui é ruim, nego Esse mapa, esse mapa o martelão é nonsense, nego Relaxa aí que você não sabe jogar com o martelo Eu sei jogar com todos os operadores Tu não sabe nada, estarei, tu só conta a história, bicho Tu é história pra tudo quanto eu canto, mano Tu vai ver, ai, tu vai ver Eu só prefiro jogar com o Dava Você não me chama pra jogar Só joga com o Davi Johnny Show Você não me chama pra jogar Uno, nego Só joga Eu não vou jogar Uno A gente chamou, olha A gente chamou o rato pra jogar Uno com a gente Meteu lá Eu não jogo esse jogo ruim Esse jogo aí que... Quando a gente falar, mas a gente não vou jogar GTA Então vou cá, bota GTA Falou, aí ó, viu Aí você falou Falou, vamos jogar GTA Porque é isso que dá view Eu quero dinheiro Aí a gente falou, porra, ratão Pô, ratão, divertidão Aí o... O Ninho Aí você, não Não dá view, nego É, eu lembro Eu lembro, ratão Não, negativo Você falando, é Uno, não dá view Que dá view é vlog Não foi? Vlogzinho Nada a ver, nego A gente não faz papo É, tu falou essa porra do vlog mesmo Mas o vlog, por que tu não tá fazendo vlog da tua casa? Porque eu não tenho dinheiro Nada a ver A gente precisa de dinheiro pra... Nossa, deu drop shot aí, rato Na frente, mano Deu drop O Sterling aí humildão, ratão Tu tá humilhando ele aí Ei, nego Foi xa querer, desculpa O Sterling dá humildade Xa querer, xa querer Boa, nego Ô, duenda Em cima, em cima, rato Em cima, rato É, mas ali tá a porra Tá na direita Tá na direita Tá na direita Tá em cima? Prefare, prepare Para os campeão Vá, rato, vá, rato Ih, a mãe pra cima Aí, ó Porra, porra, porra Matou ele, matou ele, matou ele Vai, 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 vai O último tá lá dentro O último tá lá dentro Tô morrendo Tá intoxicado aí, nego Tá comigo Isso é comigo Que eu tô no pré-fire Vai, ratão Lá no fundo Lá no fundo Ele tá lá no fundo Ele tá lá no fundo Ih, não tá lá no fundo, não Tá na alpa, Tiff Ah, cair, cair, nego Cair, nego Cair, nego Ele tá lá atrás Esse banquinho Morri, nego Aí, aí, atrás do colchão Não, não, tá Aí, aí, aí No colchão Ah, na direita, na direita Porra, eu tô no centro Tava atrás do colchão Ah, estéreo e roacal Aí, show Pô, verdade, hein, ratão Te fudemos, te fudemos Fudemos com o ratão Aí, show Fudemos com o ratão Show Fudemos comigo, nego Faz essa porra comigo, não, bicho Eu vou de Valkyrie nessa porra O terninho deu molinho, cara Eu tô baseado pra estar já no esquema aí da Huck Eu não compro a arma de Airsoft Aí, ô, maluco, o maluco aí tá bravão Foguinho saindo da minha arma, ó Caralho, aí, que dó desse porra, velho Eita, porra Descontrolou, descontrolou Aí, tu fica gastando o gás dessa porra aí Isso aí não é gás, não? O gás é elétrico, filho Vai ligar na tomada ali O bagulho volta à vida Eita, porra Mas a gás é mais potente, não é, não? A gás é mais potente de nada, mano Tomei um tiro dessa porra aqui Parecia até a Aurora Boreal De volta da bolinha da Moscada Elétrico é pesado, mano Nossa Senhora Não, mas a gás é que é bom, né Eu tô querendo desmontar ela no canal Só pra mostrar como é que funciona a elétrica, mano Apoi, nego Eu apoio, hein A porra do meu Spotify começa a tocar do nada Deu, hein Ai, que porra é essa, mano? Cara, meu Spotify tá mal-assombrado Ele começa a tocar do nada Alguém sabe o que é isso? Aí qual que é a música? A música boa? A música do latino Não, qualquer música Ele começa do nada Meu Spotify tá muito assombrado, velho Tipo, eu tava na estrada Do nada ele dava play Aí do nada ele parava de tocar Que job é isso, nego? Eu bebi Ah, é padrão Eu não sei, eu tô vindo padrão É em cima da gente, será essa porra? Ah, mas é que eu tô aqui na câmera Ah, mas é que eu tô aqui na câmera Ah, mano, não acredito Ah, mas é que tá vindo maluco aqui Vou ruxar, vou ruxar Ah, porra, velho Porra, eu tava comendo o cu, cara Toma de glass, hein, nego Porra, como é que você tava ruxando hard, velho? Tem um aí por cima, Pati Aí, ó, estourou aí Ah, é na moral Mata-tei Pega os caras aí, ô, mata-o Pega os caras aí, nego Boa, eu tinha derrubado esse aí Esse porra não tem mais, não O defuser, o defuser tá dentro de uma bomba, hein Acho que é da B O defuser tá na B, queridos Eu acho Tá na B, eu defuso, ó lá, eu sai assim, viu, 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 viu Ai, nego, relaxa aí Ele tá aí, né Tuba o escadão, não, vai pra direita Padrão Padrão, moleque, boa, boa Prácio, tá bom agora pra jogar com o Prácio? Tá gostoso, tá gostoso, mano Ah, tomou a fortezinha Tá montando Tem um agente aliado Aí, aí, aí Porra essa, porra essa, porra essa Uh Uou 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 Eu peguei pra reservar pra tu Mete essa não Mete essa não Porra, tu tava vacilando, fui reservar pra tu Ah, tá Aí, na moral Quem for muito meu fã, muito meu fã, muito meu fã mesmo Quiser me agradar muito Compra este chocolate pra mim Chocolate que é, nego? É a Lindt Ah, Lindt é bom pra caralho Qual o Lindt, o vermelhinho? Muito bom, tô viciado nessa coisa Qual, o vermelhinho? O vermelhinho ou o azulzinho? Não, esse aqui é o creme brulhete, meu Puta, creme brulhete é bom de neta Ah, mas tu tem que meter o sotaque aí pra falar direto o nome do chocolate Ué, mas ele falou direitinho, hein, caralho Não, ele falou burlê Não, calma, é Brulhete 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 Pode ser outro Mas esse daqui dá um gosto Ah, bom demais, bom demais O Kinder Ovo antigamente tinha esse gosto O Kinder Ovo mudou Ah, o Kinder Ovo tem gosto de dinheiro, né? Tem gosto de dólar hoje É, hoje, por exemplo, o Traquinas O Traquinas é outro gosto dele, lembra? Pô, Traquinas era show, nego Eu não sei por que mudou o gosto do Traquinas Ficou meio poroso, sabe? Poroso? Eu gosto aí desse Traquinas, não é foda Sabe uma bolacha que é boa pra caralho também? Aquela bolacha de leite condensado De leite moça lá Puta que pariu, nego Ah, tô ligado Nossa, aquela bolacha é boa demais, mano Aquela aí você bota uma na boca Se você não quer parar de comer nunca mais, né? Sim, sim, o problema é que ela derrete Vai embora, se esvai assim Não é nem a sua carreira que absorve ela É a sua língua de poros É, exatamente Incrível, incrível Tu fica gordão comendo essas paradas Mas é bom demais Vem com o pai, vem com o pai aqui, sério Vem com o pai Vem com o pai Tem um aí Tem um aí, hein? Mete a martelada aí Boa, boa, boa Entrando viril Entrou viril Entrou viril, entrou viril Ah! Ah! Entrou viril Ah, o cara me trapou Filha da puta Filha da puta Tem um lá no fundo do avião Tem um lá no fundo do avião Tem um no fundo do avião E tem um em cima, hein? Solane em cima aí, Solane Na direita Muito obrigado Você que me deu Você sabe que você tá bom Muito obrigado Você que me deu Eu preciso jogar agora, hein, cara Ah, vai ter que tirar 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 Estério, tinha um lá no fundo E tinha um em cima, nego Se você quiser deixar um drone Deixa o drone aí Deixa o drone aí Vai lá, vai lá, Estelinho Tô olhando em cima Ai, caralho Estério, se eu gritar acima Você olha pra trás O Solane subiu O Solane subiu Avançou você Vai, Estelinho Vai, Estelinho Atividade, querido Planta essa porra Atividade aí, Estelinho Enquanto eu tô comendo meus chocolates aqui, nego Vai me varar Vai lá, vai lá, vai lá Ativador pronto e ativado Correu Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Boa Esse era o que tava em cima Sobrou só o que tava atrás Solane, fica por aí, querido Ganhamos, ganhamos Ó, apareceu no corredor Pegou o Solane no corredor No corredor, no corredor Não, 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 não Não, não Dá não, ele achou Achou, bateu um Bateu dois Bateu três, mais um Deu, deu, deu Deu mole em tu, nego Era ter ficado parado lá Comendo o pixel Mas você falou que tava no corredor É, mas era do outro lado do corredor Não, daquele lado ali Que você ordeu O corredor, você não falou Corredor de trás Corredor da frente Mas era o da frente Por isso que eu não falei de trás Bora, que eu vou imitar nessa porra agora Vai, vai, ratão É com você agora, querido E pior que o rato tá jogando bem Não sei onde é que ele anda Não, 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 nego Relaxa aí, não Tamo aí todos contando com o rato, velho É os ares de São Paulo, né, mano Um cara vem pra São Paulo, ele fica melhor Porra, o que você tá falando isso, sério? Que geral que mora fora de São Paulo Joga mal, o Rainbow Quem mora no Rio de Janeiro Quem mora no Rio de Janeiro Ah, lá, 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 dando mole em tu, nego Quem mora em Alagoas, não joga Quem mora no Rio de Janeiro, joga mal Porra Joga Ah, tu tá falando que o Zigueira joga mal Oh, é verdade, esqueceu o Zigueira O Zigueira, o Zigueira não mora no Rio de Janeiro Mora em... Petrópolis Ele mora em Petrópolis, é Ah, tô falando de quem mora em Nova Iguaçu Quem mora em Nova Iguaçu Eu tô falando de quem mora no ex-apartamento do rato É, é, é 10 segundos restante Mantém a distância da linha de fogo do S Aí, na moral Acabei de invocar um dragão Como é que é o nome desse dragão aqui, ó Dragão antigo Dragão antigo no bagulho Não, é no Yu-Gi-Oh, bisque Tem que pegar aquele dragão do inferno lá, mané Aquele dragão é boa, né, mano Filhado da puta Melhor do que o Azul, ele Ó, Stere, ó, Stere O Yu-Gi-Oh tem dragão pra porra, né, mano Tem, mano Tem deck de dragão, né, mano Stere, na escada, Stere, na escada, Stere Tô vindo o passo aqui, ó Aí mesmo, tô vindo o passo aí Tá aqui, Stere, tá aqui, Stere Amaral, tô aqui no bom de defensa Tô aqui no bom de defensa Boa, garoto Que calo, hein, filho Ah, eu tomei Aqui pra ti, aqui pra ti Tava na direita Agora tá na esquerda Boa Que acabou, que acabou É a Ashe que falta, hein Relaxa que a Ashe não vai vir não, nego Relaxa que a Ashe não vai vir não, é GG Acho que tá aqui em cima Tem alguém em cima? Eu tô indo, tô indo por cima Solane tá lá em cima, relaxa Eu vou morrer pro ratão ter que carregar isso aqui Solane morreu Tá na escada Tá lá na escada Eu vou ficar aqui no bombe Eu não vou sair do bombe, não, nego Boa Boa, padrão Padrão Tá em cima do rato aí ou tá mais perto de mim, Stere? Não, tá na escada lá Cara, eu tô cobrindo as três portas e o teto aqui no bombe Relaxa Que eu tô viril Ali, ó Mesmo pra frente, na escada de baixo Agora deve tá dentro da cozinha Cuidado Daí não dá pra te acertar, não Marcaram ele ali, né Nem vai vir não, nego Cozinha, Stere? É Só pode vir pela cozinha Abriu aí Calma, Patife Calma que ele tá aí, hein Não avança não, Patife Tá aqui, ó Tá na minha direita aqui, ó Ele vai ter que descer Ele vai ter que descer Assim que ele descer Ele vai ter que descer, né Ah, me pegou Me pegou aqui, nego Me pegou, nego Tá ventinho Deixa ele vir Tá full life, hein, lá, ratão Puta, que raiva, mano Eu escutei os passinhos dele Caralho, que vacilo Que vacilo Ele vai ter que descer por ali, ó Ele vai ter que descer por ali, ó Eu tô com a câmera de esperta Se ele der a volta nas suas costas Eu te aviso Relaxa que eu tô full metal ali Cuidado só com a A, nego Olha a câmera Olha a câmera que tá no chão, Patife Eu olho aqui a outra câmera Ele tá na A, velho Não tá não Não tá não, tá não, tá não Eu tenho visão da A Fica aí Fério? Eu tenho visão da A Se ele chegar na A, eu vejo Fica aí na A, então Fica aí na A, então E eu fico aqui na porta Relaxa Eu fico nessa câmera, rato Pode ficar aí no... Fica aí, então, já Fico, é Eu fico onde? Vou lá ficar lá onde eu não Ele tá dronando, ele tá dronando Ele tá direto, ele tá dronando No corredorzinho, ó Pareceu o drone Ele vai aí, rato Ele vai aí, rato Ele tá vindo aí Fala quando ele vem Fala quando ele vem Que eu vou dar um prefire Tá Ainda não Eu tô de olho na A Eu tô de olho na A Relaxa, relaxa Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá no corredor Ô, rato, tá no corredor Tá no corredor Boa, 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 boa Recuou, recuou, recuou Relaxa Ele abriu ali na esquerda Eu não vi Não, 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 não Tá dando a volta Tá dando a volta, tá dando a volta Olha o sapão, olha o sapão, ratão Tá no sapão em cima, ó Caiu, 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 caiu Eita, porra Boa, negou Fala aí, dá o papo, dá o papo Nossa, o ratão de estrategia, rapaz Puta, que orgulho, que orgulho Morde o dentinho, morde o dentinho Nossa, essa foi boa mesmo, né O ratão tacou, mas andou treinando, caralho Foi, foi, foi experimento Foi experimento Essa foi boa mesmo, nego Ah, dá o papo Tô orgulhozão de tu aí A gente vai virar essa porra aí, né Rapaz, é o Drizzy O Drizzy que afunda o time É o Drizzy que afunda o time, aí, ó Descobrimos Tá tão gordo, tão gordo O Drizzy pesa o time? Pesa O Drizzy, porra É um chumbo Caralho, o cara com o maguinho ali Comeu meu dragão, velho Pronto, matei Tem que fortificar aqui, hein Tem que fortificar aqui, hein Vambora Ah, é agora, é agora, nego Vamos fazer essa virada aqui como? Histórica Cuidado com o Glass, hein Tem Glass, tem Glass, tem Glass, tem Glass Ah, deve ter nascido lá na asa Na portinha, meu Cuidado aí, Bedrof Cuidado, Bedrofers Tão virando aí, querido Sai, sai, sai Peguei, Glass Boa, boa Tem mais um Tem um subindo a escada Tem um subindo a escada Eita, porra Vai lá, atirou em mim, atirou em mim Vai ficar na moral pra gente virar essa porra Vambora, a gente é morro Lá atrás do caminhão de bombeiro Vi lá ele agora Vou pegar ele lá Foda-se Não, não foda-se não Deu ruim Nossa, na cara Tá lá no fundo, tá lá no fundo Tá lá no fundo, ó Tá lá no fundo, ó Lá no fundo, ó Na direita Não deixa Não deixa Não é Glass, não é Glass Não, foda-se Não, mano Não vai não, né Vai pra ti, vai pra ti Eu não tenho Sumiu Ah, ah Ele tá lá do outro lado do avião Ah, fodeu, mano Tô conseguindo dar trocadilho não, velho Melhor tremer muito aqui Boa, cruzão Bedrofers Levou, velho Eita, porra Olha aí, a volta do ratão Esse vídeo mexe quantos likes? Caralho, malandro 20 trilhões de likes Que o ratão voltou como? Carregando horrores Vamos arranqueada, vamos arranqueada Vamos arranqueada, bora